E gente, olha, a crise econômica aí que vem castigando os brasileiros nos últimos anos não foi suficiente pra abafar o sonho do empreendedorismo, viu? Uma pesquisa recente aponta que 4 em cada 10 brasileiros pretendem começar aí o empreendimento até 2020. Mas tem que ter atenção e cuidado pra que esse sonho realmente não cabe tirando o sono por falta de planejamento. Todo mundo tem uma ideia na manga. Algo que sirva de motivação, algo que alguém queira fazer. O problema é que uma ideia só vai ser uma ideia se não for colocada em prática. E pode ter certeza, viu? Se a ideia for boa, vai ter sempre alguém pra trabalhar nela, ganhar os louros e você fica ver na vida. Pois bem, não é tão fácil quanto parece tirar de um papel em branco um sonho. A primeira coisa a ser feita é abrir as folhas e se dedicar à elaboração de um planejamento estratégico. Ele serve para ampliar a visão, mostrar os passos a serem trilhados. Porque o planejamento e a concretização não podem estar separados. Porque é justamente essa divisão que impede o resultado de acontecer. A primeira atenção é identifique uma oportunidade. Perceba o que realmente pode vir a ser um bom negócio, que tenha uma possibilidade de renda, de venda, de mercado a ser atingido. O importante para um planejamento estratégico acontecer não é o documento em si, mas a dedicação para continuar seguindo em frente. Mas é preciso ter perfil para isso. É uma junção de buscar as informações realmente relativas ao seu negócio, até feito um pequeno planejamento, mas se perde no dia a dia na execução das atividades cotidianas. Então, na execução do trabalho do dia a dia, o empreendedor vai perdendo um pouco daquele momento de pensar estrategicamente no seu negócio. E aí, talvez, os negócios vão perdendo o seu potencial pela correria do dia a dia. Esse perfil define esta jovem de 27 anos. Há um ano, ela se prepara para realizar o sonho de abrir uma agência de turismo em Birigui. Uma vontade que surgiu há quatro anos, quando ela conheceu o mar pela primeira vez e provou a água. E é salgada. A água salgada pode até ter ficado na memória, mas a vontade de abrir o próprio negócio é bem mais doce. Ela faz parte de um grupo grande de brasileiros que pretendem empreender nos próximos dois anos. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, especializado em estudos de mercado. Quatro em cada dez brasileiros estão engajados em abrir um novo negócio até 2020. Eu e meu irmão, a gente está decidindo criar essa empresa. Ele já está com vários projetos em mente também, vários projetos de designer, que ele também mexe com isso, para a gente criar um logo tudo certinho. E também fazer tudo o que o Ministério do Turismo exige, né? Porque a gente tem que ter uma empresa tudo regularizada, para depois não dar problema para o cliente, se, né, alguma coisa se acontecer, e às vezes precisar de dar um respaldo para o cliente, para a gente ficar tudo certinho legalizado. Mas só a vontade não é suficiente para o sucesso de um novo empreendimento. Principalmente nesta época em que a economia está igual a São Tomé. Só dá para acreditar vendo. E num mercado incerto, a única arma que pode convencer é o planejamento. O importante é a execução, porque muitas coisas a gente pensa, sonha e fica onde? Na gaveta. Então eles precisam ser colocados em prática, a gente precisa correr atrás dos sonhos e trabalhar para isso. E hoje é o primeiro dia do ano, então dá tempo de você colocar no papel e depois ao longo do ano tirá-lo do papel, viu? Eu vou dar uma dica para você. Antes de começar qualquer empreendimento, aí procura a orientação do Sebrae. Eles vão explicar direitinho como você deve fazer o seu planejamento e, claro, aumentar então bastante as chances dos sonhos se tornarem realidade. Para saber qual que é a unidade mais próxima aí da sua casa, são várias aqui na região, acessa lá o site sebrae.com.br. Lá você consegue saber o endereço de todas as unidades. Lá você consegue saber o seu planejamento e o seu planejamento e o seu planejamento e o seu planejamento.